verificação em duas etapas no Instagram agora tem como a gente colocar esta etapa extra de segurança vamos lá para colocar muito fácil então aqui no nosso perfil vamos clicar aqui nesses três taracinhos aqui do lado direito agora vamos ir em configurações e agora vamos diretamente aqui em segurança ótimo aqui tem escrito autenticação de dois fatores e gente conhece de outro jeito tá segurança de duas etapas enfim mas é a mesma coisa vamos ficar aqui entramos aqui em autenticação de dois fatores vai ter aplicativo de autenticação é você colocar um outro aplicativo a parte do seu telefone celular recomendado WhatsApp e SMS tá temos aqui as três chavinhas e você vai escolher aí o jeito que você quer né cada um escolhe da sua forma aí eu vou ativar aqui a chavinha do SMS insira o código de confirmação de seis dígitos que enviamos para o número vai aparecer o seu final aí para concluir a configuração então vai chegar por SMS você vai colocar aqui os seis números e vai clicar em avançar aí apareceu aqui autenticação de dois fatores está ativada e apareceu a opção aqui de você ativar também para receber pelo WhatsApp gente chega muito rápido que eu já testei então assim vou ativar aqui e vou clicar em avançar aí vai falar assim ó verifique se o seu telefone está no WhatsApp por quê se você tem esse número cadastrado no WhatsApp aí vai colocar avançar e vai chegar para você um código na hora vamos ficar em avançar insira o código de confirmação do WhatsApp que chegou aqui para mim agora eu vou colocar aqui e clicar em avançar aí vai aparecer um código de recuperação de conta vários na verdade né aí você pode salvar isso aí para se caso você não tiver acesso perdeu o telefone enfim você consegue recuperar aí a sua conta cada um só pode ser utilizado uma vez e prontinho gente já está aí ativado a autenticação de dois fatores está ativada quando você entrar vai mostrar desta forma a mas para que que serve isso serve simplesmente para se alguém tentar entrar na sua conta vai ter uma camada de segurança vai chegar para você por SMS ali opa né tem alguém tentando acessar sua conta ou vai chegar no seu e-mail não clique gente chegar no seu e-mail alguma coisa não confie sempre olha no seu Instagram primeiro aí o que acontece a pessoa vai tentar acessar e vai aparecer assim enviamos um código de segurança como verificação de duas etapas aí a pessoa vai ter colocar esse código então não passe jamais o seu código aí para outra pessoa porque vai chegar para você por SMS ou no WhatsApp e se alguém pedir gente passa um código que chegou aí e tal total gente é mentira não passa o que aí é porque você colocou a segurança por duas etapas porque se for apenas a senha e a pessoa acertar a gente sabe que infelizmente né a outra pessoa vai ter acesso então com essas duas etapas aí a pessoa vai ter que opa passou de uma senha vai ter uma outra camada de segurança ela está tentando quebrar aí tá então é bem mais seguro e aconselho muito a deixar ativado e isso aí na sua espero que tenham conseguido um abraço e até o próximo vídeo vai vai e aí 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 e aí